Clebiano do Arrocha Embora Clebiano Arrocha aqui pra gente Clebiano do Arrocha Sempre quero estar na fossa Ela me procura Mas quando ela está com ele Não liga pra mim Não é que eu seja perfeito Ou que eu seja o cara Mas quando ela quer amor Ela vem sempre aqui Cansei das suas recaídas Ou caindo fora Não quero mais me envolver Pensando comigo Será que ela volta? E eu já tô me apaixonando Você me encontra Onde quer que eu vá Fica caçando motivo Pra brigar com ele E vir me encontrar Sempre quero estar na fossa Ela me procura Mas quando ela está com ele Não quero mais me envolver O jogo mudou Sempre que está carente Você não demora Chega com os seus papinhos Me chama de amor Me fala que amor É esse que você me usa Depois vai embora Eu fico contando nos dedos Pensando comigo Será que ela volta? E eu já tô me apaixonando Você me encontra Onde quer que eu vá Fica caçando motivo Pra brigar com ele E vir me encontrar Me fala que amor É esse que você me usa Depois vai embora Eu fico contando nos dedos Pensando comigo Será que ela volta? E eu já tô me apaixonando Você me encontra Onde quer que eu vá Fica caçando motivo Pra brigar com ele E vir me encontrar Fica caçando motivo Pra brigar com ele E vir me encontrar Já tentei de todo jeito Te arrancar aqui do coração Tá doendo demais Não tô aguentando Tanta solidão Se você soubesse Como eu estou E o que tua ausência Está me causando É tanto sofrimento Meu amor Tô passando noites Em claro Não consigo mais Pegar no sono Amanheço o dia Chorando Chamando por seu nome Se você soubesse Como eu estou E o que tua ausência Está me causando É tanto sofrimento Meu amor Fui um tom Eu assumo Eu reconheço Te perdi Mas já paguei Pelo meu erro Meu destino Está em suas mãos Meu destino Está em suas mãos Eu vim aqui Te pedir perdão Diz que me ama E que vai voltar pra mim Acende essa chama E se apagou em mim Me traz pra vida Me traz pra vida Me acorda desse sono Me tira desse abandono Não faz assim comigo Diz que me ama E que vai voltar pra mim Acende essa chama Que se apagou em mim Me traz pra vida Me acorda desse sono Me tira desse abandono Não faz assim comigo Fui um tom Eu assumo Eu reconheço Te perdi Mas já paguei Pelo meu erro Meu destino Meu destino Está em suas mãos Meu destino Está em suas mãos Eu vim aqui Te pedir perdão Diz que me ama E que vai voltar pra mim Acende essa chama Que se apagou em mim Me traz pra vida Me traz pra vida Me acorda desse sono Me tira desse abandono Não faz assim comigo Diz que me ama E que vai voltar pra mim Acende essa chama Que se apagou em mim Me traz pra vida Me traz pra vida Me acorda desse sono Me tira desse abandono Não faz assim comigo Me tira desse abandono Não faz assim comigo Não faz assim comigo Eita Faz assim Que se apagou em mim Não A gente está sofrendo Oi Clebiano Tudo bom? Tudo bem Lara Melhor agora Um prazer recebê-lo aqui hoje Viu? Mandou muito Prazer todo meu Já me sinto em casa Já Isso aí Mas você está em casa Está mesmo Fique à vontade Fala pra gente O nome das músicas Que você cantou A primeira música Que eu cantei É Que Amor é esse Desculpa Deu um branco aqui Esqueci Imagina Que amor é esse Que amor é esse Vai ter lançamento Então vai ser lançado Com videoclip Pra vocês Entendeu? Então quando é assim Vocês já tem que entrar De agora lá Ativar o sininho De notificações E não perder nadinha Isso Clebiano Clebiano da Rocha Youtube Clebiano da Rocha Oficial Facebook Instagram Arroba Clebiano da Rocha Tik Tok Kawai Seu telefone Pra contato DDD 119 777 7397 743 Falar com Dimas Pronto Procura lá que acha Vários trabalhos lá Tem quatro videoclipos lá no Youtube Eita Coisa boa E logo logo em breve vai sair mais esse Com que amor é esse Tá? Bom demais Então gente corre pra lá Não perde nada Viu? Muito obrigada Dá aquela força Dá aquela moralzinha lá Clebiano da Rocha no Youtube Clebiano da Rocha Oficial Tá bom? Quero mandar um abraço Para minha esposa Selma Tá marcando presença aqui comigo Lindíssima Maravilhosa E minha filha Maria Esté Tá chegando aí Tá com sete meses Olha só Tá bom? Logo logo tá chegando aí Mandar um abraço pra esse casal Maravilhoso aí Raimundo Sua esposa Pessoas Muito legal aí E pra toda essa galera Marcando presença aí Adriana Gustavo Obrigado por tudo aí Meu irmão E obrigado Laura Que isso Eu que agradeço E agradecer a Deus Primeiramente Deus Com toda certeza Muito obrigada Tudo de bom Clebiano